E aí, gente? No vídeo eu já vim testar a máscara de cílios para o Stay da marca Avon. Estou animada, mega empolgada para ver a sua proposta. Bora lá? Bora lá, então! Bom, como vocês puderam ver aí, já dei uma passada de base na minha pele para dar um tchan nessa carranca. Agora eu já quero começar a falar sobre a proposta dessa máscara de cílios. Máscara de cílios Power Stay. 9x mais volume sem reaplicar por 24 horas. Dura até o fim do dia sem pesar nos cílios. Tecnologia Color Look. Contém colágeno, proteínas e aminoácidos. E aqui tem o aplicador Power VL, gente. Olha esse aplicador. Parece que dá um bom volume nos cílios. E aqui embaixo vem dizendo assim. Mix de cerdas longas e curtas que alcança todos os cílios sem formar grumos. No caso, sem ficar aquele negócio grudado, né? Juntinho um no outro. Então, minha filha, vamos lá. Aqui é o olho da Marta, ó. Já foi feita a aplicação aqui. Dá para ver que está com volume. Vamos ver agora no meu olho, garota. Música Está aqui minha máscara de cílios Power Stay, lacradinha. Vamos abrir aqui para começar a conferir, garota. Música Gente, a embalagem é bem bonita, ó. Preta, com as letras dourada. Gostei, ó. Bonita. Vamos abrir para ver o aplicador Power. Gente, é uma máscara de cílios que contém 10 gramas de produto. Gente, olha aqui o aplicador. Ih, está desfocando. Olha, gente. O aplicador não vem muita quantidade de produto. Eu acredito que dá para fazer uma boa aplicação. Primeira aplicação, segunda, terceira, ó. E é uma máscara de cílios preta, tá? Ó, bem preta. Gente, os meus cílios, ele é bem curvadinho. Só que ele é curto e tem os pelos assim bem fininho. Normalmente, sempre quando eu aplico máscara de cílios, eu faço duas aplicações, tá? Porque eu não gosto que fique muito pesado, coisa e tal. Ó, ele é bem curvado, ó, tá vendo? Bem curvadinho, só que ele é fino. Bora lá para a aplicação, garota. Tchau. 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 Sempre quando eu aplico máscara de cílios, eu borro na parte de cima. Sempre, sempre acontece esse lance. Gente, eu achei esse aplicador muito grosso. Bom, olhando assim, dá para perceber a diferença, né? Em relação ao volume. Ó, só que eu borrei bastante aqui em cima. Mas esse lance sempre acontece comigo. Ó, gente, tá bem curradinho. Agora, eu irei aplicar um outro olho. Tchau. 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 Então, gente, meus cílios são bem curtinhos, certo? Então, assim, esse aplicador eu achei muito grosso. Então, quando eu vou fazer essa voltinha assim, ó, eu não consigo pegar bem os pelos, entendeu? Eu sempre gosto de fazer essa voltinha assim. E quando eu faço isso com esse aplicador, eu tô sentindo que tá borrando bastante a parte de cima. Bom, enfim, vamos aplicar a parte de baixo pra ver como é que vai ficar. Tchau. 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 Se inscreva no canal Bom gente, já fiz a aplicação nos dois olhos Tanto na parte de cima e de baixo Eu percebi que essa máscara de cílios Dá bastante volume sim Só que os pelos dos meus cílios São bem curtos Então pra poder fazer a aplicação De puxar Aquela coisa, eu tive dificuldade Porque o aplicador é bem grosso Mas eu percebo o volume É a máscara de cílios Leve, não é pesada Ó, eu não tô nem sentindo Nenhum peso assim que Eu apliquei alguma coisa nos meus pelos Eu gostei até aqui Ó, meu olho não tá pesado Pra poder abrir e fechar Só que eu borrei bastante Porque meus pelos são curtos E o aplicador é muito grosso Bom, irei passar um batonzinho Pra voltar aqui Pra poder fazer outros testes com vocês Bom gente, passei um batonzinho aqui Porque daqui a pouco irei trabalhar Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês Eu já testei outras máscaras de cílios da Avon Sempre usei máscaras de cílios da Avon E assim, não fui fã desse aplicador Power Porque meus cílios são bem curtos Então pra poder, assim Juntar, pegar os cílios Eu senti um pouco de dificuldade Por ele ser bastante grosso Só que é uma máscara leve Tá? Eu achei que deu volume sim E eu sempre usei máscaras Com aplicadores assim mais finos, né? Eu consegui pegar bem os cílios Virar bem, puxar bem Com essa daqui eu não consegui, gente Não consegui Estou sendo franca com vocês Só que eu percebi volume, ó Mas eu borrei pra dedéu, garota Eu borrei bastante Outra coisa Em relação à durabilidade de 24 horas Eu não irei ficar com ela 24 horas, tá? Irei trabalhar Quando voltar do trabalho Eu volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou a durabilidade Se mudou alguma coisa ou não Agora eu quero mostrar pra vocês O teste de prova d'água, garota Fica aí que eu vou pegar o borrifador E já já eu volto a mostrar pra vocês Bom, gente Antes do teste de prova d'água Quero mostrar pra vocês que, ó Meus cílios não ficaram com grumos, tá? Ó Estão bem separadinhos E ele tem uma secagem bem rápida Secou muito rápido Muito rápido mesmo Assim que você acaba de fazer a aplicação Você sente que já tá... Já estão secos Estou com o meu borrifador em mãos Pra poder fazer o teste Porque uma das propostas dessa máscara É resistência a calor e umidade Não irei conseguir mostrar pra vocês A resistência do calor Porque aqui no Rio de Janeiro Está um frio gostosinho, tá, querida? Irei mostrar pra vocês A resistência contra a umidade No caso, né? Se você chorar Tomar um jato d'água Bom, é lá então, gente Tchau, tchau Gente, ó, dei um jato de água, ó, percebi Que a máscara só teve só esses pontinhos aqui, ó, que transferiu É, realmente, ela é resistente à água E os cílios continuam do mesmo jeito, ó Só ficou um pouquinho borrado aqui Que eu fiquei apertando, eu acredito que sim, né? Mas eu gostei da resistência dela Resistência boa, cumpri o que prometeu Agora que eu já fiz esse teste de prova de umidade Irei trabalhar, daqui umas 8, 9 horas eu volto Pra mostrar pra vocês como o meu cílio se comportou ao longo do dia Tá, querida? Fica por aí, quero mostrar pra vocês esse outro detalhe Opa! Acabei de chegar um pouco cansadinha Mas eu vim aqui, cumpri com a minha palavra Pra mostrar pra vocês sobre a durabilidade dessa máscara de cílios Bom, gente, ó, se encontra assim Eu percebi que ao longo do dia Esse olho aqui que eu fiz a prova d'água Eu percebi que meus cílios, alguns fios se juntaram Ó, mas o outro está ok ainda, ó Então assim, em relação à nota pra essa máscara de cílios Eu dou 90, gente Não irei dar 100 porque o aplicador Power no meu olho não se encaixou direito Por ser muito grosso e coisa e tal Mas o resto das propostas dessa máscara em relação ao volume está ok A pigmentação é muito boa, é a máscara bem preta Mas eu já usei outros tipos de máscara da Avon Que tem uma pigmentação mais forte do que essa Tá ok, durabilidade, resistência É uma máscara boa, tá? É uma máscara boa sim Mas teve esse ponto negativo que eu mostrei pra vocês Mas eu gostei, então a minha nota pra essa máscara de hoje é 90, tá querida? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje Ah, outra coisa, gente Quando eu apliquei essa máscara Era meio dia, tá? Eu acabei de chegar ao trabalho agora 8 horas, já são 8 e meia 8 e meia, então assim A duração que eu testei, a durabilidade Foram de 8 horas, tá? Eu assim, não irei ficar 24 horas Que até então não indico ninguém dormir com máscara de cílios Então, até aqui, pra mim, está ok Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Que é logo, logo Ah, comenta aqui embaixo Aonde esse beijo chegou Que eu amo saber Sou fofoqueira, tá querida? Tchau 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 Tchau